E aí pessoal, tudo bem? Bom, um vídeo diferente hoje, então se você está, se você clicou aí, se você viu aí o título, é porque isso te interessa de alguma forma. Eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar as pessoas que têm dúvidas sobre o transplante capilar, porque eu fiz, não tem como não falar para vocês, vocês me veem todos os dias aí praticamente nos vídeos, perceberam que eu fiquei careca um tempo, tinha inclusive algumas pessoas perguntando se eu estava doente e tudo mais, porque também coincidiu com o tempo que eu fiz a dieta, eu emagreci pra caramba. Então eu vim esclarecer algumas dúvidas sobre o transplante capilar, eu vim fazer um vídeo extra, não é nada que está atrapalhando nos vídeos normais do canal que seguem todos os dias, meu canal não é sobre minha vida, mas eu achei interessante compartilhar isso com vocês porque as pessoas me perguntam tanto aleatoriamente nos comentários, no Instagram, que eu resolvi fazer um vídeo e tentando esclarecer algumas das dúvidas principais aí que pode te ajudar, inclusive mulher também pode fazer, tá? Bom, o transplante é o seguinte, pessoal, eu coloquei alguns tópicos aqui, como funciona? O procedimento que eu fiz se chama FUE, então ele é retirado aqui da parte das laterais, né? E de trás também, depende muito, cada caso é um caso, pra transplantar na parte de cima. Então eu estava com o cabelo bem ralo aqui no meio, eu estava aqui na frente também, encheu bastante já. Eu estou indo pro quinto mês, vai fazer cinco meses agora, dia 7 de março, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas o resultado que está aqui é de cinco meses, vou colocar na tela aí as fotos aí dos primeiros dias, né? Então funciona assim, eles retiram daqui e implantam aqui. Inclusive quero agradecer demais a equipe, a doutora que fez a cirurgia em mim foi a doutora Ana Paula Favano, ela é de São Paulo, o link dela, do Instagram dela está na descrição, tá bom? Eu não posso falar o valor, pessoal, porque é antiético, eu vou expor demais a profissional, né? A doutora, pode ser que tenha mudado o valor agora, então eu prefiro não colocar o valor, então qualquer dúvida chame ela lá, isso aqui não é uma pub, isso aqui não é patrocinado não, tá bom? Estou fazendo de coração mesmo, pra te ajudar aí, você que está com dúvida, você que está pensando em fazer, porque na verdade isso melhora muito a autoestima, eu acho que se você não está feliz, se você puder, faça porque melhora bastante a autoestima, tá? Então funciona assim, eles retiram aqui, né? E transplantam a parte de cima. A recuperação é uma recuperação bem de boa, você tem que ficar um tempinho sem fazer atividade física, tudo, eu fiquei de molho em casa, uns bons dias, os vídeos na época foram gravados, né? Eu fiquei bem inchado, entendeu? Eu vou colocar uma foto aí só pra vocês terem uma ideia, mas esse inchaço que assusta, ele passa muito rápido, porque na verdade é procedimento da anestesia, eu acho que a anestesia vai descendo, eu acho que é isso, tá bom? Mas enfim, é um inchaço que passa bem rápido, a recuperação é tranquila, você não fica sentindo dores, né? Arde um pouco, você sente que a cabeça fica um pouco dormente nos primeiros tempos aí, mas depois também passa, ok? O resultado, ele começa inclusive rápido. Nos primeiros meses aí você já vai ver uns resultados, as casquinhas caem, depois os cabelinhos transplantados caem também, você fica o cabelo bem ralo, igual tá nesse vídeo aí que eu vou te mostrar também, depois começa a nascer. Então eu tô no quinto mês e o resultado já tá vindo e tá vindo muito bom, muito bom mesmo, assim, tô gostando bastante, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, não sei se dá pra ver. Aqui já é a parte do transplantado mesmo, tá bom, ó, tudo isso daqui já é, ó. E eu mostrei foto pra vocês aí, né, um tempo atrás, que eu tava ralo, eu não usava peruca, pessoal, eu ajeitava muito bem o cabelo, é porque meu cabelo ele é grosso, então eu deixava ele bem grandão e dava uma ajeitada, só que já não tava mais funcionando tão bem, batia um vento assim, né, enfim. O transplantado não cai mais, tá, ele não cai, porque não sofre as alterações dos hormônios, eu acho que é isso. Mas o que você tem ainda do seu cabelo original, talvez ele continue caindo. Por isso tem algumas vitaminas também que a doutora passa, pra segurar um pouco mais também, né, e isso ajuda bastante também. Bom, tô gostando demais, estou adorando. Se você tiver mais alguma dúvida que eu possa esclarecer, pode deixar nos comentários que eu tento responder esse vídeo especialmente, foi feito pra isso, né, tá bom? E também, se quiser lá conhecer o trabalho da doutora Ana Paula Favano, eu tenho o Instagram dela aqui na descrição, ela é uma ótima profissional, eu não me arrependo nem um pouco de ter feito. E é isso aí, pessoal. Obrigado aí por terem ficado nesse vídeo, um vídeo diferente, mas pra tentar deixar essas ideias esclarecidas, essas dúvidas aí, que são as mais perguntadas, que as pessoas mais perguntam pra mim, né, eu resolvi deixar aqui pra vocês, tá bom? Obrigado por terem ficado aí, valeu, espero ajudar, e até o próximo vídeo com o conteúdo do canal, tá bom? Valeu!